Fala, galerinha, eu sou o Norberto, esse aqui é mais um vídeo do canal Elefante Literário, que é esse canal no qual vocês se encontram. Hoje eu vim trazer aqui as leituras que eu fiz durante o mês de fevereiro de 2021. Então, eu perdi as contas, na verdade, deixa eu ver aqui quantos livros eu li no mês de fevereiro. Eu li nove livros, se eu não me engano eu tinha colocado onze ou doze na minha tibiar, só que alguns eu precisei passar pra frente, eu dei prioridade às leituras coletivas que eu tava fazendo. E alguns outros livros salteados aqui que foram aparecendo por causa da maratona literária Carnaval Nacional. Então, tem alguns livros nacionais, tem alguns livros de leituras coletivas. E vamos começar por esse aqui, que é o primeiro deles. Um livro que eu estava lendo em Buddy Read junto de outros booktubers, que é Uma Vida Pequena. Quem me acompanha, quem me acompanhou durante esse mês de fevereiro, viu que eu tava em algumas lives lendo esse livro, inclusive nas lives, em algumas lives que aconteceram no começo do mês, aqui no canal mesmo, aos finais de semana, pela manhã. Foi um livro que eu fiz bastantes, marcas bastantes, marcações, é isso? Deixa eu ver, não quero nem focar. O foco não gostou, mas eu amei. Esse livro é um livro que divide muitas opiniões por aí, internet afora. Muitas pessoas amam, muitas pessoas odeiam, muitas pessoas não sabem o que pensar sobre esse livro. Eu fui uma das pessoas que amou. Não vou falar muito sobre ele aqui, mas tem toda essa questão, né? Esse é um livro que divide muitas opiniões. É um livro bastante polêmico, onde acontecem muitas coisas, muitas cenas violentas, vários tipos de violência diferentes. É basicamente a história entre esses amigos, um deles sendo o protagonista, e esse menino sofre um pouco ao longo da vida dele. Acompanha eles desde o começo da faculdade ali, até eles estarem bem velhinhos. Eu escolhi não falar muito sobre esse livro aqui neste vídeo, porém vale dizer que eu recomendo com muitas ressalvas. Se você quiser ler esse livro, vá atrás de um resumo, vá atrás de comentários para saber do que se trata, porque não é um livro realmente para todas as pessoas, e é um livro que pode ativar gatilhos em algumas pessoas que elas nem sabiam que tinham. Por exemplo, é um livro bem pesado mesmo. Eu amei. Vamos para frente. Outro livro que eu li, então, foi Sol e Tormenta, a continuação de Sombra e Ossos, para a leitura coletiva que estava acontecendo, que está acontecendo ainda, do Universo Grisha. E tanto esse quanto o primeiro, Sombra e Ossos, eu li mais para conhecer o mundo, e depois pegar Six of Crows. Eu já estou falando isso em todos os vídeos. Se eu não ler Six of Crows, eu vou ficar assim, me cobrando cada vez mais. E pode ser que eu também não leia por agora, meu pai, porque já tem outras coisas na frente. Um dia eu vou ler. Um dia eu quero conhecer ainda a história. Como eu disse no vídeo passado, que eu comentei, no vídeo de leituras de janeiro, que eu falei sobre Sombra e Ossos, aqui em Sol e Tormenta, os personagens estão chatos. Minha gente, chatos demais. Ó, bando de personagens chatos. E eu tinha falado que era todo mundo legal no primeiro livro. Agora fica questionamento, né? Se são os personagens que ficaram chatos, ou eu que estou mais chato com o passar do tempo. Essa é uma opção muito provável de ser real. Mas eu gostei de conhecer a história, de conhecer principalmente os personagens novos que apareceram aqui nesse livro, e que com certeza vão ter continuidade, né? Vão aparecer mais no terceiro livro, que é Ruína e Ascensão. Conheci a história, conheci como é que funciona, o ritmo, a estrutura, mais ou menos, dos livros, e não estou com muita vontade, não, de ler o terceiro. Ruína e Ascensão, provavelmente, eu nem leia. Vejo algum resumo só para saber o que é que acontece, né? Para me interar da história. Vamos para frente e esperar a série começar, para assistir. Agora eu falo isso, mas faz tempo que eu não assisto a série toda. Pode ser que eu nem assista essa série. Esteja fazendo esse muir todinho, mas nem veja. O que der, está massa, né? Aí o próximo livro, então, que eu li, foi esse aqui. Vamos comprar um poeta, de Afonso Cruz. Eu coloquei esse livro, minha gente, na tibiar da Maratona Literária Carnaval Nacional, sendo que eu descobri que Afonso Cruz não é brasileiro. Eu vi só o nome, já supus que ele fosse. Sendo que ele é português. Ele mora, ele é de Figueira da Foz. Quando eu vi Figueira da Foz, eu fiz, ah, Foz do Iguaçu, com certeza. Destaque é uma cidade de Portugal. Esse aqui foi um livro que eu amei, esperava que eu fosse gostar, porque quando eu fui comprar, foi na feira da USP, se não me engano, mas eu falei lá com o estagiário da Dublinense. Deixa eu desligar aqui esse ventilador que está forte, que está no meu cangote. Estagiário da Dublinense, no WhatsApp, e ele me recomendou vários livros. Eu comprei quatro. Esse aqui foi um deles, com a ideia de ter vários sentimentos ao longo dessas leituras, né? Com cada leitura, um sentimento diferente da editora, porque eles têm um catálogo bem diverso mesmo. E realmente, eu não esperava o que eu encontrei aqui em Vamos Comprar um Poeta. Eu não vou falar muito sobre esse livro, porque eu pretendo gravar um vídeo curtinho só sobre ele, para lançar em breve aqui no canal. Mas, resumindo assim, bem rápido, ele é uma fábula distópica fininha, mas que faz a gente pensar bastante, faz a gente refletir sobre o consumo e propaganda desenfreados em que a gente vive hoje em dia. Pronto, só vou dizer isso. Eu ia dizer mais, mas só vou dizer isso. Vamos para frente, passar para o próximo livro, que na verdade foi um conto. O conto Feito Confete. Eu li durante a Maratona Literária, Carnaval Nacional também. Deus me perdoe, mas no momento que eu terminei o conto, eu já não lembrava mais do que eu tinha lido. Eu lembro que eu dei três estrelas para esse conto. Não me marcou muito, não teve nada assim de extraordinário, mas foi uma leitura divertida que se passa ali, aqui no Brasil, né? Na época de Carnaval, no meio das festas, dá aquele pequeno gatilho da gente querer ir para uma festa de Carnaval, mesmo sem gostar muito. Dá, porque a gente está trancado dentro de casa. Mas, é isso. Sabe? Eu gostei. Representatividade, é um conto LGBTQIA+, e tudo mais legal. Paz. Esse mês de fevereiro, tiveram dois livros que eu deixei de lado, para não dizer que abandonei. Porque, não sei se eu vou pegar depois ou não. Provavelmente não, mas fica aqui também os comentários, porque eu li uma parte considerável dos dois. O primeiro deles é Querido Ex, de Juan Julián. Um livro nacional aqui, é Querido Ex, e tem um subtítulo bem grande também, ainda. Mas eu li esse livro até pouco mais de 50%, e ele vai, ele é construído em formato de cartas, cada capítulo é uma carta que esse personagem, o protagonista, escreve, para o ex, que agora é uma celebridade, ele participa de um reality show e tal, é conhecido no país inteiro, ficou famoso. Eu acho que eu não gostei muito desse clima, tipo assim, ai, te odeio, não quero mais te ver, não gosto de você, não sei o que, sempre deixando isso claro, mas ao mesmo tempo, deixando nas entrelinhas que queria voltar e viver tudo aquilo de novo, pelo menos foi isso que deu a entender, na minha opinião. porque pelo que eu me lembro, a maneira como o namoro terminou, pela maneira como o namoro terminou, não há possibilidade da pessoa escrevendo várias cartas, contando do seu dia para o ex, não sei o que, enfim, tipo, alô, esquece, vamos viver a nossa vida, vai para frente. Inclusive, porque nem foi um relacionamento de assim, muitos anos, pelo que eu pude entender do que eu li da história, que foi mais da metade, mas já me disseram que o final vale super a pena, então se você pegou para ler, se você está lendo, se você pretende pegar para ler, leia, porque várias pessoas me disseram que o final super vale a pena, o final assim, a reta final do livro, super vale a pena, é super surpreendente, mas até onde eu li não estava muito na vibe, até porque eu estava em maratona, não queria ficar protelando a leitura, né, deixei um pouquinho de lado e peguei o próximo livro, que foi este aqui, Bel Hell, do autor Edir Augusto, a editora Boitempo mandou esse livro aqui para casa, no ano passado, não, se eu não me engano, e esse aqui, eu li, deixa eu ver, tem 150 páginas, eu li 30%, 30 e poucos por cento, antes de deixar um pouquinho de lado, ele é bem realidade brasileira, com personagens bem próximos da gente, assim, não próximos literalmente, mas personagens diversos, de várias profissões, de várias origens, que são pessoas que a gente pode conhecer, ou pode saber da vida, principalmente se você mora numa cidade onde as coisas são muito, acontecem muito próximas, tá entendendo? É como eu disse, eles se passam em Belém, então tem muitos pontos turísticos, não sei o que, e minha crítica, não é inclusive nem a ambientação, nem os personagens, nem nada, mas a forma como a narrativa foi construída, o texto é construído de uma forma quase que corrida, os diálogos acontecem no meio do texto ali, não tem diferenciação do que é narrador, do que é personagens, e exigia de mim, naquele momento, uma concentração maior do que eu tava disposto a entregar ao livro, até porque eu tava numa maratona também, e a gente tem essa vibe, essa vontade de ler um livro e já pegar outro, já pegar outro, então como essa coisa, essa construção do texto foi me atravancando a leitura, eu acabei deixando pra depois e vamos de críticas às leituras em massa de maratonas, né? Quantidade é sempre melhor que qualidade? Não, de jeito nenhum, poderia ter aproveitado esse livro muito melhor em outro momento, por isso que eu digo que eu deixei de lado e não abandonei 100%, mas vamos ver também no que é que vai dar. Aí vamos pra frente, ei, leitura coletiva, com organização aqui do canal, também junto de outras pessoas, incluindo Abner Geroto, Edu Barbosa, Tico, é a nuvem, minha gente. O segundo livro do Ceifador, escrito por Neil Shusterman, esse livro aqui é um grande surto, se o primeiro foi um surto, esse aqui foi um surto ainda maior, pra minha experiência, eu gostei muito desse livro, eu gostei no geral mais do que o Ceifador, esse aqui eu favoritei, o Ceifador não tinha favoritado, no final das contas pode ser que eu favorite. Com relação à interação entre personagens, as escolhas que o autor fez aqui pra esse livro, eu achei tudo muito legal. Em determinados momentos eu achei até o livro mais assim, eletrizante do que o primeiro, com coisas surpreendentes acontecendo mais em seguida, sabe? Com relação a isso ainda, eu achei que as escolhas do autor, em alguns momentos, eu imaginava que poderiam acontecer, mas na maioria das vezes eu achei que foram escolhas surpreendentes, escolhas pouco óbvias, na verdade, mais escolhas corajosas pra já acontecer, porque ele faz umas coisas aqui que você fica, pelo amor de Deus, vai sobrar só ele escrevendo no final das contas, só o narrador. E aí pronto, depois disso aí, eu não sei o que esperar pro terceiro, dar assim zero ideias, a não ser mais surtos. E explicações, e mais aprofundamento nessa história. É isso, né? Esse aqui não caiu naquela cilada do segundo livro, que é só um livro que é uma ligação entre o primeiro e o terceiro de jeito nenhum. É um livro onde acontecem muitas coisas importantes. E aí pronto, não vou falar mais muito sobre esse livro, porque inclusive tem uma live inteira a gente falando sobre tudo desse livro descritivamente e minuciosamente. Com spoilers, lá no canal Diabna Geroto tem uma live inteira que a gente fez discutindo esse livro. Então vão lá no canal dele, aproveitem, se inscrevam e assistam a live. Aí outra leitura coletiva que eu entrei, a leitura Sombras Mecânicas, que quem está organizando é Léo Oliveira, do canal Um Leitura a Mais. O primeiro livro eu já tinha lido, que era Anjo Mecânico, e daí eu peguei Príncipe Mecânico para continuar a leitura desta trilogia das peças infernais. O que é que aconteceu aqui em Príncipe Mecânico? Na verdade, o que é que acontece com esse mundo em geral? Eu não sou muito fã, fã bicho assim, de Shadowhunters. No final das contas, eu dei quatro estrelas para esse livro, porque a história é muito boa, mas no geral eu não consigo me prender demais, não consigo virar fã como as pessoas sempre são muito fãs. Ou pelo menos até agora eu não consegui, né? Eu não consigo assim ficar muito chocado com as coisas que acontecem aqui nesse livro. Mas sabe por quê? Porque o fandão todo mundo, vamos com calma, pessoal, gera muitas expectativas no leitor. No leitor, no caso, sou eu. E quando eu vou, eu espero, tipo, uma coisa que vai me levantar da cadeira e começar a gritar, mas é uma coisa que poderia realmente acontecer, que eu já esperava, não sei o quê, e eu fico tipo, hum, certo. Então a história é boa, mas não vem me surpreendendo demais. Apesar disso, eu gosto muito do passado dos personagens, de como os personagens são construídos e de como a relação entre eles desse passado repercute muito na história atualmente. entre as relações ali, enfim. Os dramas, os dilemas e tal são muito legais. Os relacionamentos amorosos, assim, principais, que a gente ouve falar bastante, né, que o pessoal sempre tá torcendo pra um ou pra outro. Eu não sou fã muito, mas faz parte da história, né, vamos ler. E aí, seguindo essa vibe, o final não me surpreendeu, eu não chorei em nenhum momento, nem cheguei perto de chorar em nenhum momento. Mas é muito bom. Não tenho vontade de pegar o próximo livro, até já comentei isso aqui correndo, mas tenho vontade de ler pra saber como é que vai terminar. Não sei se eu vou ler, inclusive, com o pessoal da leitura coletiva, meu pai. Vamos ver no que é que vai dar, porque março, como vocês já viram no vídeo do TBA, que saiu, se você ainda não viu, vá assistir o vídeo do TBA de março. Eu tô com muitas leituras e aí eu tô tendo que fazer escolhas. Tá hora eu dizendo que não sou fã e cheio de post aqui no quarto de Shadowhunters quando terminar a trilogia. Ah, e se alguém me perguntar, né, porque o pessoal sempre quer saber, eu sou o Team Jam. Tô nem aí. E a última leitura que eu trouxe aqui pra mostrar, que foi a última leitura que eu fiz no mês de fevereiro, eu comecei outro livro em fevereiro, que foi tipo uma história de amor, só que eu só terminei em março, então eu só vou trazer no vídeo de leituras de março. O último livro que eu li então em fevereiro foi Água Doce, de Aquaeik Emezi. Eu tava com muita vontade de conhecer essa história. Eu tinha ouvido falar sobre o que era essa história, mas não tava preparado pra o que encontrei aqui nesse livro. Inclusive, eu tô pensando aqui agora, no momento desse vídeo, que eu poderia gravar um vídeo falando sobre ele especificamente, sobre como foi a minha experiência de leitura, né? Então eu vou falar sobre ele bem rapidinho aqui. A gente vai conhecer a Ada, que é a protagonista, e no corpo dela habitam vários seres, que são espíritos Obangi. E esses espíritos tomam conta do corpo dela e vivem junto com ela numa relação única, formam o caráter dela, bem dizer, em determinadas situações, são eles que tomam conta e tomam a frente dessas situações. Inclusive, espíritos novos podem nascer a partir de eventos traumáticos na vida da personagem, que é exatamente o que acontece. Daí, a história não é contada pela protagonista Ada, ela é contada por esses espíritos Obangi que habitam no corpo dela, na maior parte do tempo, poucos capítulos, bem pouquinhos mesmo, nesse livro todo são contados por Ada. E a maior parte é contada por um espírito em específico, que é a Sugara, que nasce de um evento traumático que a Ada vive na faculdade. Esse aqui é um texto não binário, assim como a autora é não binária, e esse livro traz bem essa ideia de como é que funciona a fluidez de gênero, e ele aborda essas relações de uma maneira muito diferente e muito específica dessa cultura abordada no livro. Eu, particularmente, tive alguma dificuldade em entender ao longo da leitura. Vou formular melhor esses pensamentos e organizar melhor para poder trazer num vídeo específico. Estou falando isso agora como se estivesse prometendo, mas pode ser que não traga. Então, fica aí um quase resumo da minha experiência com esse livro. Até hoje, eu não consegui ainda classificar em estrelas essa leitura. Pode ser que daqui para frente eu pense um pouquinho mais e consiga trazer essa avaliação, trazer o que eu digo se eu gravar um vídeo eu trago para cá, se não eu marco lá no Scooby, então fica ligado nas redes sociais, nas minhas redes sociais. Se você ainda não segue, tem um link para todos aqui no box de descrição, tá certo? Inclusive, aqui no box de descrição tem o link de todos esses livros que se você quiser comprar, você pode comprar por esses links que vai ajudar o canal demais, porque o canal recebe uma pequena comissão em cima de cada compra e não muda nada o valor para você. Então é isso, eu achei que foi um bom mês de leitura, mês de fevereiro, né? Se você assistiu esse vídeo até esse momento, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, porque assistiu esse vídeo todo mundo e não é inscrito no canal, se inscreve aí para ver o que está rolando por aqui e o que é que vem por aí mais de vídeos. As redes sociais do Elefante Literário são Elefante Elite no Twitter e no Instagram, estão aparecendo aqui no vídeo embaixo em determinados momentos, não esquece de comprar com o link aqui do canal, pelo amor de Deus, e fica ligado em tudo que está rolando por aqui, a gente se vê já já. Valeu! E aí